Salve nação, saudações rubro-negras, temos aqui mais um vídeo top, separei aqui um corte do programa ESPNFC falando do nosso Flamengo, então já deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada, Zinho, Pascoal, Mauro Naves e o Felipe. Vamos lá para o vídeo então, as imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Ozinho, o torcedor que eu vi de redes sociais do Flamengo de certa forma confiante com 2024, mas achando só o começo um pouco burocrático. É burocrático ou gente, estamos agora, acabou de começar fevereiro, muita calma nessa hora, como é que você vê o futebol apresentado, o repertório de oportunidade, especialmente o ofensivo do rubro-negras? Não, eu estou com um torcedor nessa, eu acho que assim, é uma confiança pelo ano, acho que o Flamengo tem um elenco para ir com o Tite desde o início, para estar brigando pelos títulos, vai brigar, vai disputar os títulos, é candidato a título. A gente numerou alguns aqui, o Brasil tem isso, a gente começa uma temporada, tem algumas equipes. E o Flamengo, principalmente pelo elenco que tem, pelo que esse elenco já provou e com o treinador que tem, que eu acho que é um brilhante treinador, um cara patamar lá em cima o Tite, não tem que reclamar de bola, né? Pelo amor de Deus, é a bola que, sei lá, e aí o torcedor tem a... É, se a bola é boa, é boa para os dois times, se é ruim, é ruim para os dois times, né cara? O mesmo caso gramado, né? Essa razão que assim, esse início... É, tipo de dizer, pô, a bola tá tão ruim que eu errei, mas não o Tite achar que perdeu por isso. Não deslanchou ainda, não aconteceu, ele fez uma pré-temporada, vamos falar assim, é uma pré-temporada do Flamengo, ele leva o time, faz alguns amistórios, joga aqui o time com o time principal, dois jogos, agora repetiu, repetiu não, né? Porque o jogo anterior jogou uma dupla de ataque diferente. Então tem essa disputa interna, tem essa coisa da competitividade, tem os jogadores ainda ganhando um condicionamento, mas eu acho que o elenco que tem, que já se conhece, que é entrosado e que já está com o Tite desde o final do ano passado, eu tô com o torcedor. Ainda é burocrático, pode jogar muito mais do que tá jogando e eu acredito que vai jogar. Pascoal, arremata aí. Até pelos talentos individuais, né? O De La Cruz joga mais do que ele tá jogando. Ele tá meio que procurando o espaço. Primeira semana de aula, né? É, exatamente, tá procurando onde. Que cadeira que eu sinto? Onde que eu vou? E o debochado tem feito... Você vê que o... Vê quais são as coisas, né? O Arrascaeta é tão inteligente que às vezes ele abre espaço pro De La Cruz, mas aí precisa ter esse entendimento entre eles. Porque o De La Cruz às vezes vai jogar como ponta, vai ter que voltar na composição, às vezes ele vai jogar por dentro, quem volta é o Arrascaeta, mas isso tem que ser bem... Isso é uma questão de tempo, de sintonia entre eles. O Gerson nem tá jogando tanto daquele lado, que é pra deixar um pouco os caras mais livres ali, que eles têm mais essa criatividade. Então, aliás, eu não gostei do Gerson ontem. Achei o Gerson muito... O Gerson queria resolver tudo ele. Não precisa ele querer resolver tudo ele. Tem mais nove, tirando o goleiro, tem mais nove pra ajudar, pra resolver. Então, o time do Flamengo tem muita coisa pra apresentar. Não é só isso aí, não. Eu tô falando só, porque o futebol do Flamengo foi bem pequenininho. Só isso aí. Dá pro Flamengo fazer muito mais. Com o elenco que tem, com a qualidade que tem. Aí bota Luiz Araújo, aí bota Gabigol, aí bota Bruno Henrique. Olha como é que vai melhorando. Eu não tô falando de jogador comum, tô falando de jogador fera. Jogador de outro planeta, estratosférico. Esses caras podem resolver pro Flamengo. Eu acho que ele acreditou demais que ia deslocar, que normalmente o cara não sai nem na foto, né? O goleiro não costuma sair na foto. Ele até mandou no canto, né? Mas foi fraco. Sim, é. Porque ele costuma deslocar o goleiro. Eu achei que ele mudou, porque ele não bate tão rápido como ele bateu. Ele já correu e bateu. O Gabigol vai caminhando, ele vai cansando o goleiro, olhando pro goleiro pra ver um movimento pra atirar. O aproveitamento dele é ótimo. 43 em 51. Três defendidos, quatro na trave e um pra fora, Mauro. Não, não. Ele... Não, raramente perde. Raramente. Parece que escolher alguém pra bater um pênalti, hoje eu escolheria ele de novo. Eu também. Muita segurança, né? Agora, acontece. Ele dá aquela paradinha, o goleiro vai e ele só encosta do outro lado. E o Léo Jardim foi frio, ele ficou parado. Ele esperou o Gabigol decidir. Agora sim, pelos gols que o Verrete perdeu, ou pelo menos as duas chances, seria até um pouco injusto sair esse gol do Gabigol. Cara, o Flamengo jogou melhor, jogou melhor. Mas, pô, lógico, o Flamengo tinha que jogar muito melhor do que jogou. O Flamengo tinha que estar muito à frente do Vasco já. E, né, por todo o elenco, todo mundo que tem. Então, assim, ia ganhar de um azerinho ali no final, num pênalti e tal. Acho que o torcedor do Flamengo não está contente com esse resultado e eu acho que com razão. Com razão. Que imaginava-se, ah, é um clássico, é o Vasco do outro lado, é muita rivalidade, mas ainda há uma diferença muito grande, o caminho que o Vasco tem que percorrer para encostar no Flamengo. Inclusive de contratações, né? Coisa que o Flamengo faz assim a rodo e já tem sobrando um time talentoso demais para não ganhar um clássico. mas, enfim, é do jogo. Quando a gente viu esses dias, Atlético e Cruzeiro, as coisas acontecem. Quando é clássico assim, o bicho pega. O Flamengo fez 2x0 no Nova Iguaçu e foi ceder um empate. O Nova Iguaçu, para mim, é o destaque desse Campeonato Carioca. Muito obrigado. O resultado é melhor para o Vasco da Gama do que para o Flamengo, mas não é para a torcida do Vasco comemorar. Não tem nenhuma comemoração nesse jogo, porque o Vasco tem que jogar pau a pau com o Flamengo. E para jogar pau a pau com o Flamengo, precisa contratar 4. Precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. O treinador tem. Mas precisa... Só vontade vai chegar uma hora que a vontade não vai ser o suficiente. Vai ter que precisar da técnica, da qualidade, da individualidade. E você sabe qual é a palavra que custa mais caro no futebol, né? Qualidade. Essa palavra, ó, qualidade é aliada a isso aqui, a dinheiro. Qualidade custa caro. E o Vasco tem que... Legal, empatou o jogo. A torcida comemorou. Achei bonito a torcida aplaudindo no final do jogo. Achei bonito. Mas tem que pensar para frente. Pensar grande, porque é Vasco da Gama. É isso que eu estou dizendo. Ganhou um ponto, mas acho que o Flamengo perdeu dois, né? Porque o Flamengo já tinha que estar, apesar de ser começo... Estágio melhor. Temporada já tinha que estar no estágio de se impor diante do Vasco que está em formação ainda. Precisando de reforços, etc. Então, lógico que o resultado foi muito melhor para o Vasco do que para o Flamengo. Zinho, para você, como é que está esse começo de Carioca desses dois clubes? De Carioca não, de começo de temporada. Vasco da Gama, Flamengo com base no jogo de ontem. O que você está achando isso? É, eu acho que assim, eles abriram mão de uma boa parte desse início do campeonato, colocando um time alternativo. O Flamengo jogou com o Sub-20, né? Sim. Inclusive, tirou a galera da Copinha aqui, ficou jogando com o Fraudinha na Copinha. E aí jogou o Sub-20 lá, que inclusive empatou com o Nova Iguaçu, né? O Flamengo. Então, o Vasco mesclou alguns jogadores que estavam aí para querer sair, o Capasso, o Orediano, mas utilizou alguns jogadores profissionais mesclados com a base, que é muito boa também. E tropeçou em alguns momentos, né? No campeonato. Já com boa parte do time titular perde para o Nova Iguaçu. Então, esse resultado foi ruim nas pretensões de classificação, porque hoje os dois estão fora da zona de classificação. Ah, o Flamengo tem um jogo a menos, né? Então, pelo elenco que tem tudo, vai chegar, vai classificar. Mas o Vasco, por incrível que pareça, vocês estão falando que foi bom o resultado para o Vasco, é bom porque não perdeu. Mas na competição, que ele ainda vai jogar contra o Botafogo, que ele ainda vai jogar contra o Fluminense, e que ele não é o favorito nesses clássicos, sendo que os times de menor investimento, como Nova Iguaçu, Boa Vista e Madureira, que estão à frente dele, principalmente Boa Vista e Nova Iguaçu, que não vão ter mais jogos contra os grandes, Nova Iguaçu eu tenho certeza, que já pegou o Botafogo, já pegou o Fluminense, já pegou o Flamengo, já pegou o Vasco. O Nova Iguaçu agora tem dois jogos na sequência em casa. No Laranjão. Tudo bem que é contra a Madureira e Boa Vista, que estão brigando também por essa vaguinha, de repente roubar uma vaguinha do grande na semifinal. Mas o Vasco não está tão garantido, não. Vai ter que jogar mais do que está jogando, e vai ser mais pressionado para buscar essa vaga, porque vai ter clássicos, como eu falei, Fluminense e Botafogo. Então não é uma vida tão fácil. Foi bom pelo seguinte, vem de um resultado ruim, perdendo para o Nova Iguaçu, o favoritaço era o Flamengo, pelo elenco, pelo time, por tudo, pelo treinador, pela badalação. Então o primeiro clássico era o favoritaço. Então o que chama a atenção é assim, o Flamengo não jogou tudo o que podia jogar. longe, o Flamengo vai jogar muito mais do que jogou no clássico, mas assim mesmo foi melhor. Não teve as chances mais claras, mas foi melhor. Finalizou mais, teve mais posse de bola, teve mais o controle do jogo. O que me chama a atenção é que alguns jogadores, que a gente até, ele coloca o Pedro e o Cebolinha, não fizeram o mesmo jogo. Não fizeram o mesmo jogo. Pedro teve duas finalizações só. Então assim, o Delacruz ainda não engrenou. Tem ainda todo um desconto. O próprio Arrascaeta não fez o seu melhor jogo. Para mim, quem jogou uma partidaça foi o Léo Pereira, que é o cara que está aí com contratação de Léo Ortiz, Léo Ortiz, Léo Ortiz. E ele arrebentou no jogo. Além de salvar, chegou. O Eric jogou bem também. Sim, o Pulgar, ele tem uma sustentação ali, muito boa. Ele teve que, pela indisposição, o problema de saúde do Ayrton Lucas, improvisar o Varela na lateral esquerda. E jogou o Wesley na lateral direita. E o Matheusinho, tanto aí... Quase que ele entrou. Quase que entrou no jogo. Mas aí, Dan Bobeira, vamos embora. Então assim, o resultado acaba sendo até justo, porque o Vasco teve duas chances claríssimas, mesmo o Flamengo sendo melhor. Mas para o campeonato, acho que o Flamengo tem um poder de reação muito maior. e tem um jogo a menos. O Vasco, eu acho que está meio complicado a vida dele. Vamos ouvir os comandantes. O Tite falando... Reclamou da bola. É, reclamou da bola. Não foi o gramado, não. Foi a bola. Ele não deu um chute, mas reclamou. O Tite reclamou da bola. E o Emiliano Dias falou do Verrete. Está jogando com fissura na costela e o escabal. Vamos ouvir. A percepção que eu tenho, ela é só minha. Não falei com os atletas, não. Você está me falando da respeito de jogo, dos aspectos do campo. Não acredito que o campo possa ter tido... Ele ficou mais rápido, sim. É sempre uma bola mais rápida. Eu estou relutando para falar que a bola é dura. A bola... Oxe, Maria. Está difícil. A bola é difícil. A qualidade da bola... Não, pelo menos no campo. Tu vê que às vezes ela varia. O lance da precisão de uma batida de bola parada. Viu, galera? A culpa é da bola. A culpada é a bola. Eu estou falando de finesse, sabe? O atleta de alto nível, ele consegue. A bola é... Mais do que o campo. O campo não teve interferência maior. Acredito que não, na minha opinião. Desempenho igual a esse e evoluir. Esse é o processo. Qual é a evolução? Um número maior de finalizações precisas. Se fizer todo o controle. Dez 62% de pós de bola contra o adversário. Iniciar com pós de bola. Fazer uma criação a dois, três. Ter as oportunidades que teve claras. E ajustar. Se ele mantiver esse padrão e evoluir e tiver... Poxa, eu vou ficar contente já na quarta-feira e na sequência também. Mas com a paciência que o técnico tem que ter. Tem muitas coisas que você, por aí a prensa, não comunicou. Porque tanto Ramon como eu falaram de não comunicar nada. Mas estamos tendo muitas limitações com o Paulo. Porque o Paulo tem uma fissura, uma costela. Ninguém sabe. É a primeira vez que vai falar porque agora o Paulo vai parar. E está fazendo um esforço inhumano. Por o líder que ele é. Por o comprometimento que ele tem com Vasco. Está sofrendo muito. Então acho que o Paulo não se pode avaliar. Porque está jogando um 30% do que ele pode jogar. A gente sabe que precisamos reforçar aí. De metade de cancha para frente. Porque temos o de Paulinho. Deus quiser, Jair não tem nada. Mas sim, acreditamos muito no time que nós temos. Porque fez algo absurdo o ano passado. Mas estamos cortos. A evolução do grupo vai ser... Porque temos um muito bom elenco. Mas precisamos de mais. Isso entrou bem. E no complemento, duas informações do dia. Confirmadas as contratações do Keller, o goleiro e o Galdames. Há jogadores agora do Vasco da Gama. Ele falou do Verrete porque como ele perde o Luiz... O Vitor Luiz lateral esquerdo. Ele foi muito... O Vitor Luiz. E ele foi muito criticado, né? O Verrete. Então também... O Emiliano Dias chega ali para falar... Ele está jogando a 30%. Aí eu pergunto... E disse que vai parar. Como é que o Vasco sem o Verrete é isso? É, porque costela é aquela coisa. Não dá para imobilizar, para melhorar. A costela só vai quando você respira, né? Nossa. Eu já fiz uma costela. E outra, né? Você entra avante, protege, faz o pivô. Trombado o tempo inteiro. Está louco, Coisinha. Não. Se o cara está com esse problema e está jogando... Já devia ter parado, hein? É guerreiro mesmo. Porque dói para respirar mesmo, Mauro. Não, mas fissura, cara, demora também para arrumar isso aí. Não é uma coisa... Ah, vou ficar 10 dias parado e... É uma coisa que você sente... Putz. Meses. Não quer dizer que ele vai ficar parado um mês. Dá uma melhorada, né? Diminui o risco de levar a cotovelada. Agora, nem sei se o menino devia ter dito isso. Porque o próximo jogo ele não pode nem estar... Não, mas se vai parar, pode jogar. O zagueiro agora já vai mandar o cotovelinho ali. Sim, o cutucão. Opa! Agora ele tem que parar mesmo. E só voltar quando estiver bem. Mas costuma demorar. E vai fazer muita falta. Não acho que ele perdeu o gol por isso. Assim, é uma crítica. Cara, aquela bola, ele chuta. O Léo é que foi muito bem. Tira, aí volta, aí bate, vai dar trá... Pô, a cabeçada que o Léo tira também, ele perdeu aquele gol? Não, ó. Esse aí, tudo bem, olha só. Mas olha como ele disputa. É aquele trombando, ele aí, ó. Ó, agora ele sai lá, essa hora aí, foi infelicidade, ou muita felicidade do Léo, né? Tirar a bola, porque realmente teria que fazer, ó. É isso. Não, o Léo foi muito bem, mas ele perde o gol. É, ele perde, é. É, esse daí ele perde. Não, o outro ele fez a coisa, no primeiro tempo, a cabeçada foi o lance perfeito do centroavante. Cabeçada foi o lance perfeito do centroavante. Saídinha do... Pô, saiu... Tá mal, hein? O Rossi e o lateral, né? O Varela, né? O Varela, ele vem de cabecear pra frente, ele cabeceou pra trás. E aí, arrumou esse... O passo foi do Varela, né? O passo é do Varela, né? É, porque o goleiro passa também. Aí bate nele, eu acho que o Varela, praticamente, a bola bate nele. O Varela se assusta, ó. Ele vira assim, bate, né? O Varela se assusta. Tá aí, galera, tudo sobre Vasco e Flamengo. Os comentaristas analisando, avaliando, né, como que foram os jogadores. Principalmente o Gabigol, trouxeram os números do Gabigol, né, nas cobranças de pênalti. Cara, o Gabigol tinha que ter feito aquele gol, velho. Não importava, cara. Vencer por 1x0 é mais bonito do que empatar o jogo por 0x0. Tem gente que fala, não, eu quero goleada, quero espetáculo, cara. Eu sou daquele tipo, o seguinte, 1x0 tá bom, cara, 3 pontos. Quando é competição por pontos corridos, 1x0 vale, cara. A mesma coisa que vale 2, que vale 3, né? Só não vale o sal de gols, mas a pontuação é a mesma. Então, caramba, bicho, eu fiquei chateado. Ó, o Flamengo teve várias oportunidades no jogo de ontem. Primeiro, teve o cabeceio do Arrascaeta, se não estiver enganado. Ele cabeceou em cima do goleiro. Se ele tira do goleiro, era gol, bem no começo do jogo. Depois, o Fabrício Bruno de cabeça, cara. Em vez dele cabecear pra baixo, ele cabeceou pra cima. Então, assim, teve várias jogadas, né? Teve o pênalti, que o Gabigol não conseguiu converter. Teve também um ataque, o Gabigol chutando em cima do goleiro, né? Antes do pênalti. Ele perdeu um gol e perdeu o pênalti. Teve o Pedro chutando pra lua. Pedro ontem muito mal. Lembrando que o Pedro já não tinha feito um bom jogo contra o Sampaio Correia. E ontem também não, né? Cara, eu tenho medo desse time voltar àquele modo do ano passado, cara. Jogando daquela forma que jogava com o Vitor Pereira. Eu não falo do sistema tático, eu falo da vontade mesmo. Eu tenho medo que isso aconteça, porque se isso acontecer, cara, daí, meu, tem que mandar embora muita gente. Porque não é o técnico o culpado. Não é o técnico. Quem que corre dentro do campo, quem que se doa, quem que finaliza, são os jogadores, quem que defende, são os jogadores. Então, assim, eu morro de medo que isso aconteça, viu? Do modo banana voltar. Meu pai do céu. Eu não gosto nem de pensar nisso, porque me dá desespero. Nós precisamos ganhar títulos este ano, cara. Passar um ano em branco é vexatório. Passar dois, nem tem mais argumentos pra isso, né? Dois anos, não. Pelo amor de Deus. Temos que ganhar títulos, pelo menos dois títulos, né, galera? Este ano, né? O Carioca e mais alguma coisa, né? Poxa vida, ou Copa do Brasil, Libertadores, ou Brasileirão. É, não é pouca coisa, não, mas tinha que ganhar, cara. Porque o Campeonato Carioca, pelo tamanho do Flamengo, pelo elenco que tem, é obrigação. Não importa que jeito que tá jogando o Fluminense. É obrigação o Flamengo ganhar o Carioca, pelo investimento. É o que eu acho, né? É o que eu acho. Se você pegar a folha salarial do Flamengo e a do Fluminense, tem uma diferença grande, né? É isso, galera. Muito obrigado a todos. Saudações, rubro-negras. Fui. 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 Obrigado.